O advogado da mãe, doutor Igor José, está conosco aqui. Seja bem-vindo, doutor Igor. Inclusive, a sua esposa estuda conosco, lá na Estácio, é isso? É verdade, sim. Legal, um abraço para a Tiziane. Que legal. O que o senhor tem a acrescentar em relação a tudo que a mãe já falou aqui no Balanço Geral? Eu acho que ela foi muito clara, né? E, primeiramente, eu quero agradecer ao Gilberto, a toda a equipe do Balanço Geral, pelo interesse em produzir a verdade e não fomentar aquilo que talvez traria uma audiência não coerente com os fatos, né? Vocês são muito verdadeiros, estão de parabéns. A defesa está muito satisfeita com ter essa oportunidade de dizer o que houve realmente na ocasião. E podemos dizer que a parte técnica da defesa vai seguir o que realmente houve, o que ela acabou de dizer, né? E os fatos não são como realmente parecem, é muito simples. As imagens são fortes. As imagens são muito fortes, chocam qualquer pessoa. Eu fiquei chocado também, como você. Na primeira ocasião que vi, fiquei revoltado até. Mas, depois, sabendo todo o contexto, conhecendo a mãe, conhecendo o comportamento da filha com a mãe que estiver hoje no nosso escritório, o comportamento, o amor que tem entre si, eu pude ver que a verdade é o que ela está dizendo, né? E a gente vai em busca de provar isso daí, né? E deixar claro que o que houve, o que parece ali nas imagens é um mal entendido, que realmente choca, mas que tem uma certa justificativa. Que é claro que não quero dizer que está certo, que isso deve acontecer, né? Mas que realmente acontece na vida de qualquer um, como você mesmo exemplificou. Exatamente. Minha filha lembrou de um caso, dizendo que eu ameacei. Com a minha filha já errei algumas vezes. Então, qual é o pai e qual a mãe que não erra? Agora, essas imagens foram parar na polícia. Como que ficou a situação da mãe em relação à filha junto aos órgãos de segurança? Pois é. O Nucria já nos contatou, né? E nós estamos à disposição da justiça. Ela não quer em momento nenhum se furtar da justiça, Gilberto. Pelo contrário, ela quer deixar muito claro, como fez aqui, quer ir até o Nucria e explicar todos os fatos, como realmente ocorreram. O deslida é apenas a gente não pode saber como vai se dar. Mas eu tenho certeza que a verdade vai trazer, vai ser muito benéfica a ela e a apuração é o que a gente realmente quer. E o Nucria é muito competente para isso e vai fazer com muito esmero, como sempre faz em todos os casos que envolvem crianças menores, né? E a gente está à espera que se faça justiça e que realmente isso torne-se claro e evidente que realmente a intenção dela não foi nunca em atropelar, em deixar a filha desamparada, em abandonar a filha, né? Ela nunca teve esse dolo de abandono da filha, né? Jamais. Eu acho que isso está claro. Como ela falou, tira da boca dela para dar para a filha. Isso mesmo. Doutor, estamos aqui à disposição no balanço geral, quando o desfecho, quando o fechamento desse caso, as portas aqui da RIC TV Record estarão abertas. Muito obrigado, Gilberto. Um abraço para a Tiziane e sua senhora. Um abraço. Obrigado. Obrigado, Gilberto.